Galera, na segunda-feira eu lancei um vídeo falando aí sobre o Alberto Valentim, o novo técnico do Vasco, né? Não sei se vocês assistiram, se não assistiram, vai ter card aparecendo aí pra vocês conferirem. E no vídeo eu esqueci de fazer a enquete, pra saber qual é a opinião de vocês sobre essa contratação. Eu fui lembrar disso lendo os comentários, que eu vi que ficaram muito polarizados, muita gente animada com o Valentim, muita gente decepcionada. Então vou corrigir meu erro fazendo a enquete agora. Respondam aqui, ó. Papum, você aprova ou não aprova a contratação do Alberto Valentim? Responde aí e vamos começar esse pré-eleção sobre o Vasco. Fala, torcida vascaína Felipe Tiru de volta na área, porque hoje tem jogo do Vascão. Pois é, hoje às 7h30 da noite, com transmissão do Sport TV pra todo o Brasil, menos pro Paraná, o Vasco vai até Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense, em jogo adiado da 15ª rodada do Brasileirão. Pois é, um jogo adiado aí, né, que pelas circunstâncias fica parecendo até um jogo bônus do Vasco, vamos dizer assim. Porque a gente pulou o jogo contra o Santos lá no comecinho do campeonato, depois deixou de jogar contra o Atlético Paranaense, mas meio que foi desconsiderando esses jogos, né? Até porque são jogos fora de casa, contra equipes tradicionais do futebol brasileiro. Ninguém ficou contando muito com os pontos desses jogos. Então agora, quando a gente vai finalmente aí tirar um desses jogos atrasados, fica aquela impressão de que é um jogo bônus. Se a gente perder, tudo fica como antes, né? Ou mais ou menos, né? Porque se a gente perder hoje, e o Bahia, que também faz jogo atrasado, vencer, é capaz de a gente perder duas posições no campeonato aí. Mas enfim, pra mim, pelo menos, de uma maneira mais emocional até, do que racional, esse jogo tem uma cara aí de tudo a ganhar. Se a gente perder, é normal, eu acho que ninguém tá botando muita fé de que a gente possa vencer mesmo o Atlético Paranaense lá em Curitiba, até porque o desempenho do Vasco fora de casa nesse campeonato é bem fraco. Mas se a gente conseguir um empatezinho, a gente já sobe uns pontinhos na tabela, e se a gente vencer, então, a gente vai lá pra cima, né? Então, é o que eu já falei aqui em outras oportunidades, né? Esses jogos fora de casa, principalmente contra equipes tradicionais, eu acabo encarando com mais tranquilidade do que jogos como o de domingo, contra a Chapecoense em São Januário, que são jogos que o Vasco tem que vencer a qualquer custo, não pode pensar em outro resultado. Hoje não. Hoje é uma partida em que eu acho que o Vasco vai com o espírito mais livre, tentando construir qualquer resultado. Eu acho que, assim, não é que o Vasco tem que ir na busca do empate, mas tem que ir sabendo que, dependendo das circunstâncias do jogo, o empate pode ser um bom resultado. Como a gente conseguiu a vitória contra a Chapecoense, o time tá mais tranquilo, né? Acho que o time ganha até uma confiança, apesar do time não ter jogado bem contra a Chapecoense. É uma vitória, foi uma vitória expressiva, 3x1, gols bonitos, a torcida vibrando no final. Então eu acho que isso dá uma tranquilidade e uma confiança também pro time pra ele se apresentar melhor hoje, né? E mais do que isso, talvez o grande atrativo dessa partida de hoje seja mesmo a estreia do Alberto Valentim aí como técnico do Vasco, né? Ele que foi anunciado no domingo, logo após o jogo, oficialmente como técnico do Vasco, já viajou lá do Egito pro Brasil, nem parou em São Januário, né? Nem teve aquela apresentação formal na sala de imprensa, já foi direto pra Curitiba encontrar o seu elenco, já se apresentou, já vai tá comandando o time em campo hoje, acho bom isso, porque não tem mais tempo a perder, a gente já passou da metade do campeonato aí, então ele tem que trabalhar mesmo, cada minuto conta. Então o grande atrativo desse jogo de hoje, né, é ver aí o quanto de Valentim já vai ter esse time do Vasco. É complicado de esperar muita coisa, porque o que ele vai fazer, né? Teve uma conversa com o grupo praticamente difícil de cobrar uma influência do Valentim nessa partida de hoje já. Eu acho que a gente vai ver muito do Valdir em campo ainda, né? As estratégias, a escalação, vai ter muito do pitaco do Valdir, talvez na hora das substituições, na hora ali dele comandando o time na beira do gramado, a gente comece a ter vislumbres aí do que pode ser esse Vasco comandado pelo Alberto Valentim, né? Ou então não, né? Vamos, melhor das hipóteses, melhor dos mundos aí, numa conversa, o cara é tão bom que, pô, numa conversa chama aqui um Pikachu e um Wagner de um lado, chama o Bruno Silva e o Luiz Gustavo do outro, e numa conversa aqui de cinco minutos com dois, a gente tá aqui, a gente tá lá, já consegue dar uma arrumada no time. Será que isso é possível? Vamos ver logo mais à noite. De um jeito ou de outro, eu acho que a gente pode ficar animado pra essa partida de hoje por dois motivos que é meio que eu já falei aqui, né? O primeiro é essa confiança natural que o time pode ganhar com a vitória de domingo, né? Se a gente não tivesse conseguido arrancar aquela vitória, o clima hoje ia ser muito mais pesado, o Vasco ia estar próximo da zona de rebaixamento, precisando desses pontos a todo custo, a corda no pescoço, isso poderia criar uma pressão e um clima pesado que prejudicaria o desempenho da equipe. Mas como, felizmente, vencemos, a gente vai com mais tranquilidade e mais confiança também pra essa partida. E isso, a gente soma justamente à estreia do Alberto Valentim, e a gente sabe que troca de técnico é sempre um motivo de mais empolgação do elenco, é como se todo mundo tivesse uma segunda chance ali, um novo começo no campeonato, os jogadores, né? Jogadores que não vinham sendo tão aproveitados ganham uma nova chance, ou pelo menos uma nova perspectiva de chance de conseguir uma vaga no time. Jogadores que às vezes estavam até acomodados porque eram os queridinhos dos treinadores anteriores, percebem que precisam se provar novamente pro novo treinador. A gente viu um exemplo mais ou menos disso com o Wagner, que foi barrado pelo Jorginho, não vinha tendo oportunidade com o Jorginho. Quando o Valdir assumiu, ele voltou à condição de titular, tem jogado com esforço, tem jogado bem, e agora, de novo, ele vai ter que se provar pro Valentim. Então vai ser que mais uma vez aí dá tudo em campo pra mostrar pro Valentim que pode ser titular. Jogadores também como o Bruno Silva, o Luiz Gustavo, que estão longe de serem as primeiras opções da zaga, né? Estão tendo oportunidade aí porque o Breno, porque o Leandro Castan, porque o Werley, porque o Henrique estão machucados? Vamos ter hoje a oportunidade aí, então, de provar pro Valentim que eles merecem continuar sendo aproveitados, mesmo quando todos esses outros zagueiros tiverem condições de jogo. Agora, pelo outro lado, né, se eu usei dois motivos aqui bem abstratos pra deixar a gente confiante na partida de hoje, existe um motivo, e bem mais concreto, pra gente ficar receoso. E aí vocês, obviamente, já sabem até do que eu tô falando, né? O Max Lopes, grande destaque da vitória do Vasco contra a Chapecoense, que, desde que estreou no Vasco, vem mostrando o diferencial que ele pode trazer pra equipe, tá suspenso, não joga a partida de hoje, é, com certeza, um grande desfalque aí, principalmente se a gente estiver pensando aí na possibilidade de uma vitória, né? O Vasco tem ido bem mal ofensivamente, e se tem algum ponto positivo no setor ofensivo do Vasco, vem sendo o Max Lopes, que não joga hoje. Então, realmente, a gente vai precisar aí de muita confiança e muita torcida pra imaginar um Vasco conseguindo achar um gol sem o Max Lopes lá na frente. Mas pode acontecer, né? Pode acontecer. Vamos, então, falar aqui a provável escalação do Vasco? Hoje, eu vou fazer uma escalação bem chutada, porque até o momento que eu tô fazendo essa gravação aqui, não vi nenhum setorista do Vasco falando de treino em que o Valentim tenha treinado uma equipe titular. Então, não dá pra saber. É um técnico novo também, então a gente não pode nem usar muito as escalações antigas como base. Por mais que eu, repito, acho que hoje vai ter muito do dedo do Valdir nessa escalação. Mas, então, colocado essas ressalvas aí, vamos falar qual que é o time que eu acho que vai a campo hoje. No gol, Martins Silva, isso aí é certo, né? A gente não tem por que duvidar que ele vai continuar como titular. Na linha de defesa também, não tem muito o que mudar, né? Tá todo mundo machucado, então a escalação vai ser a mesma nos últimos jogos. O Lennon jogando pela direita, na zaga, o Luiz Gustavo e o Bruno Silva. E na lateral esquerda, o Henrique, também é mais um jogador que tem que se provar aí pro Valentim, né? Porque o Ramon é o titular da posição, então ele tem que mostrar pro Valentim que merece uma vaguinha nessa equipe. Do meio pra frente, aí que eu acho que talvez a gente possa esperar mais surpresas, né? Será que o Valentim, que gosta tanto aí de equipes ofensivas, gosta de marcar lá em cima o adversário, portanto precisa de um meio campo mais veloz, vai manter o de sábado no time? Por outro lado, se ele for querer repetir a equipe do Valdir, porque quem tá treinando com a equipe, ele tá chegando agora, o de sábado continua de titular e a formação com três volantes, principalmente jogando fora, continua também fixa. Eu acho que vai acontecer isso, eu acho que ele vai manter a escalação com três volantes, então de sábado vai voltar a jogar com o primeiro volante, com o Andrei e o Raul jogando um pouquinho mais avançados como volantes ali no meu campo e na frente o Wagner jogando pela esquerda, eu acho que o Thiago Galhardo volta pro banco de reservas e na direita o Pikachu. Na frente, eu gostaria de ver o Vinícius Araújo, né? Jogando como centroavante, que eu acho que é a posição onde ele pode render mais, mas, repito, se o Valdir for manter a coerência e se o Valdir realmente tiver mais influência sobre essa escalação aí, sobre o 11 inicial, ele deve escalar o André Gios aí de centroavante, que é meio que ele fez até aqui, né? O Vinícius sempre entrou pra jogar do lado do Max Lopes e quando o Max Lopes teve que ser substituído, quem entrou no lugar dele foi o André Gios. Portanto, se a gente for seguir essa coerência aí, essa linha de raciocínio, hoje o Max Lopes não pode jogar, quem entra no seu lugar é o André Gios. Espero que eu esteja errado, gostaria de ver o Vinícius nessa posição, repito. Enfim, essa é a escalação pra hoje aí, eu acho que os indícios são de que o Vasco, se a gente for apelar pras estatísticas, né? A gente apostaria que o Vasco não vence hoje, né? No máximo empate, porque vamos a alguns números aqui. O Vasco não venceu ainda jogando fora de casa. O Vasco não vence o Atlético Paranaense desde 98, se eu não me engano, lá em Curitiba. estamos tendo o nosso principal jogador de ataque, que é o Max Lopes. Tudo isso nos leva a crer que o Vasco hoje não consegue novamente a vitória. Mas, cara, não sei dizer porquê, eu tô com uma confiança aqui, eu que sou muitas vezes taxado de pessimista, e eu me considero mesmo, eu acho que eu tenho uma visão mais pés no chão do que muitos torcedores, tenho uma visão crítica e procuro ser um pouquinho mais realista nas minhas projeções do Vasco, mas eu hoje não sei porquê, não sei se é a estreia do Valentim, não sei se foi aquela vitória em casa, que apesar de não ter vindo com uma boa atuação do Vasco, empolgou por aquele final, né? O misto dos dois, talvez, não sei. Tô achando, tô achando que o Vasco vence essa partida hoje, sabe? Vai ser lindo se a gente conseguir vencer, a gente pula lá pro alto da tabela, a torcida vai se empolgar pra encher o Maracanã no sábado quando a gente enfrenta o Santos e é importante ter o Maracanã cheio, né? Pra justificar a gente jogar no nosso salão de festas, tem que ser com casa cheia, com casa vazia, não vale a pena jogar no Maracanã, se a gente vence hoje, com certeza vai ser vai ser casa lotada no sábado, talvez também essa perspectiva esteja me empolgando, então não sei, acho que a gente vai ganhar, acho que a gente vai ganhar, vou apostar que o Vasco vence por 2x1, tá? Os gols vão ser do Pikachu, tô gravando o Pikachu aqui algumas rodadas já, até o Pikachu fazer gol eu vou firmar nele e o outro vai ser do Wagner, né? Tá fazendo gol em todos os jogos, vai fazer hoje então mais um e o Vasco vai vencer por 2x1, essa é a minha expectativa, deixem aqui, ó, vou botar aqui de novo aquela enquetezinha que já tá tradicional no pré-eleição sobre Vasco pra vocês dizer se vocês acham que o Vasco ganha, empata ou perde a partida de hoje, beleza? não mais eu pedi pra vocês curtirem o vídeo, assinarem o canal e voltarem mais tarde porque se tudo der certo e nada der errado, depois do jogo a gente volta pra comentar o resultado, beleza? Tá combinado? então tá combinado, a gente vai a gente volta a gente volta ó Vasco! Vasco! Vasco!